O século XX foi marcado pela depressão, mas o século XXI, a ansiedade tem se tornado uma doença emocional muito mais evidente, muito mais frequente que a depressão. Talvez você não saiba a diferença entre depressão e ansiedade. O melhor conceito que eu encontrei para diferenciar um do outro é o seguinte, a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Então quando a pessoa fica muito presa ao passado, às decepções, ao que não deu certo, à nostalgia, ela geralmente vai se conduzindo para um quadro depressivo. E a pessoa que é muito preocupada, que quer resolver as coisas logo, que não sabe o que vai acontecer amanhã, mas precisa saber, que quer adiantar as coisas, ela geralmente desenvolve um quadro de ansiedade. Então houve uma mudança na virada do século de comportamento. As pessoas passaram a se preocupar muito mais com o que vai acontecer do que com o que aconteceu. Então surgiu uma geração ansiosa, em detrimento da geração anterior que era mais depressiva. Mas como todo tipo de mal que existe na Terra, a ansiedade não surgiu na virada do século. Ela se tornou mais evidente, mais proeminente, mas a sua gênese, o seu começo, não é na virada do século. Como todos os males que existem na Terra, a ansiedade também surgiu lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu. O homem caiu porque se deixou seduzir pela serpente, conforme nós acabamos de ler. Ela foi astuciosa e enganou Eva, corrompeu a mente dela e tirou dela o que? A simplicidade. Adão e Eva viviam dentro do jardim uma vida simples. Eles encontravam com Deus todos os dias, eles tinham uma relação direta com o Senhor, face a face. Eles eram puros, eles não tinham maldade, eles se alimentavam daquilo que o jardim oferecia, viviam a simplicidade. Mas no dia em que a serpente envolveu Eva, no dia em que o homem desobedeceu a Deus, ele começou a complicar a sua vida. Ele começou a bagunçar a sua vida. E existem vários elementos na queda do homem que mostram um quadro de ansiedade. São marcas de uma pessoa ansiosa. A primeira delas é abandonarmos a simplicidade. É aquela pessoa que não basta para ela ter uma roupa, tem que ter a roupa de uma marca específica. Eu não vou fazer propaganda aqui de marca nenhuma. Mas você já sabe aí, você pensa aí. Não basta para ela se alimentar, tem que ir naquela lanchonete, naquele restaurante, naquele lugar badalado. Não basta para ela ter um carro, tem que ser aquele importado. Aquele que anda um litro faz três quilômetros, aquele carro gigante. Precisa ostentar, precisa mostrar que tem. Para ela não é suficiente viajar. Tem que ser uma coisa muito luxuosa, muito complexa. Eu não estou falando que é errado ter um bom carro, vestir uma roupa de marca. Mas quando isso se torna uma necessidade ao invés de ser um desejo. Isso é um sintoma de que você está complicando a sua vida. Ali na juventude da Lagoinha, nós atendemos muitas pessoas que gastaram o dinheiro que não tinham para comprar coisas que não precisavam. E hoje estão endividadas, com o nome protestado, com a vida bagunçada, sendo que poderiam ter uma vida mais simples. O que o homem fez ali no Éden, foi negar a Deus. Negar aquilo que Deus se propôs a estabelecer para ele. Uma relação direta, sem intermediários, sem ritualismo, sem tradições. Era como um amigo conversando com outro amigo. Essa era a relação de Deus com o homem. E o homem negou esse nível de relacionamento. Mas negou esse nível de tal maneira, que ele rompeu essa comunicação. Deus já não podia mais estabelecer o contato com o homem. Por causa da sua desobediência. Por ter virado as costas para o Senhor. Mas o que leva uma pessoa a negar a Deus? O que a serpente fez que levou Adão e Eva a deixar a simplicidade bagunçar a vida toda? Satanás, muito cedo, percebeu o caminho para bagunçar a vida do homem. E outra coisa que ele percebeu é que ele não precisa fazer muita força. Que o homem, por si só, já colabora muito para bagunçar a própria vida. Tem gente que fala que o diabo bagunçou a vida dele. E o diabo está doido atrás de uma oportunidade para fazer isso. Que ele não deixa. Que ele já faz por si só. A pessoa já se resolve. Já se bagunça. Capeta está lá sentado, horas, dias, meses. Esperando uma chance de bagunçar a sua vida. Mas a sua concorrência é imbatível com a ação dele. Mas ele percebeu. Que a única maneira de desconectar o homem de Deus de forma eficaz. Não seria induzindo o homem a adorá-lo. Nunca foi o objetivo de Satanás ter seguidores. Se você entrar no Instagram do Capeta, você vai ver que você tem mais seguidores do que ele. Não é isso que ele quer. Bate aí. Lucifer. Você vai ver. Ele tem poucos seguidores. Alguns políticos e alguns advogados. E acabou. Acabou. Só isso. Com todo respeito aos advogados da igreja. Amém. Mas ele percebeu. Que havia algo que o homem seria capaz de adorar mais que Deus. Lá no Éden ele percebeu isso. E era o homem adorar a si mesmo. Nós vivemos hoje o período mais egoísta da história da humanidade. Mas imagina, no início da história da humanidade, Satanás já sabia que o ego do homem é o caminho mais curto para separá-lo de Deus. Adão e Eva negaram a simplicidade do relacionamento com Deus. Porque foram instigados a acreditar que se desobedecessem a Deus no comando que Deus havia dado. Eles poderiam ser iguais a Deus. Foi isso que Satanás fez de forma muito eficiente. E o nosso caminho para bagunçar a nossa vida começa quando nós damos ouvidos ao diabo, ao mundo e a nossa própria vontade. A nossa própria carne. O nosso próprio ego. Nos colocamos no lugar de Deus. Ou tentamos colocar alguma coisa no lugar de Deus. Porque não queremos nos reconectar, nos religar a Ele. E aí tudo que nós colocamos no lugar de Deus só vai complicando mais a nossa vida. Só vai bagunçando mais o nosso dia a dia. E aí começa o caminho que vai gerar a ansiedade. Uma das principais causas de ansiedade, bíblicamente falando, é a independência de Deus. Quando a pessoa fala assim, eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu quiser. Muitos jovens abandonam a fé, se afastam, se esfriam. Porque dizem que querem ser livres. Mas que liberdade é essa? Ah, eu quero beber. Quero beber. Quero beber até cair na vala. Quero beber até o ponto que se meu carro estivesse sem álcool, eu sopro lá no cano e ele volta a andar. O ponteiro vai lá no talo de novo. Ah, eu quero me drogar. Porque aí eu vou ter uma viagem. Compre uma passagem da Gol, da Vianca. É mais seguro do que a viagem que você vai fazer, meu irmão. E aí a pessoa começa a esse caminho de ser livre. Coloca uma garrafa de uma bebida alcoólica na frente de um alcoólatra e na frente de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. E você vai descobrir quem é livre para falar assim, eu não vou beber. Quem realmente é livre. E aí a pessoa vai bagunçando a vida. Outra causa muito forte nesse século da ansiedade é a solidão, o isolamento. Os jovens estão cada vez mais isolados. Até o Tindler eles criaram para você não ter que ir na balada. Você conhece a pessoa em casa. Você não precisa ir na balada para conhecer uma pessoa. Criaram um aplicativo que você conhece ela no celular. E o Tindler é uma marca desse século XXI. Porque você define o perfil da pessoa que você quer conhecer. Ela tem que ter tal altura, duas antenas, um olho só, que é namorado um ciclope, oito patas, lula molusco. Ele vai definindo o perfil que você quer. E aí então ele vai procurar alguém que atende aquele perfil e que quer o perfil igual o seu. É um algoritmo. E aí você perde todas as oportunidades de conhecer uma pessoa diferente daquilo que você acha que é o certo. E aí quando você conhece a pessoa que você descreveu e vê que ela não deu certo, você acha que não existe ninguém para você no mundo. Não existe mais ninguém. E aí vem aquele sentimento, aquela angústia. As pessoas falam assim, eu tenho dois milhões de seguidores no Instagram. Mas estão sozinhas dentro de um quarto, na frente de um notebook ou segurando um celular. Digita, digita, faz textão no Facebook, tem gente que gosta de fazer textão. Fala assim, eu não sou de falar, mas... Aí vem aqui a textão, não é isso que vocês fazem? Agora eu vou falar, agora eu vou falar. Eu não sou de falar, mas agora eu vou... Textão. Tem rapaz que adora conversar com as moças pelas redes sociais, mas quando chega perto de uma não sai nada. Não sai nada. Porque não sabe viver em sociedade, em comunidade. Parece um Shrek, um Minion. Na hora que fala, você não entende o que ele está falando. E aí, é, só... É, é o capitão monossílabo. Se fosse um personagem, história em quadrinho. Só sai monossílabo da boca, assim. E aí ninguém quer, né? Aí vai ficando isolado. Na Bíblia, quando Deus criou o universo, você lê lá em Gênesis 1, Gênesis 2. A cada etapa da criação, ele olhava o que havia criado e a Bíblia diz que ele achava aquilo bom. E fez separação das águas e viu que aquilo era bom. E criou os animais selvagens e viu que aquilo era bom. E até no sexto dia, quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Mas sabe qual que é a primeira vez que Deus olhou para a criação dele e achou que não era bom? Sabe a primeira vez na Bíblia que Deus olhou algo assim da criação e falou assim, isso não é bom? Foi quando ele viu o homem sozinho. Ele viu que Adão procurava entre os animais aquela que fosse a companheira dele. Ele viu a girafa, viu o tatu, viu a cabra. E viu que não encaixava, que não ia funcionar. E aí Deus falou assim, olha, ele está sozinho, isso não é bom. Então eu vou fazer uma companheira para ele. E aí surgiu a Eva. Não é a vontade de Deus que o homem e a mulher, porque nós estamos no tempo da igualdade de gênero, se não fala a mulher vai presa. Então, que o homem e que a mulher fiquem sozinhos. Não estou falando que você tem uma alma gêmea em algum lugar. Isso aí quem fala é o espírita, não sou eu. Mas o amor, ele não é necessariamente um sentimento. Quando você estuda o amor que vem de Deus, o verdadeiro amor, ele é, o termo melhor que eu encontrei até hoje é escolha. Amar é escolher. Como assim, Richard? Eu um dia, eu escolhi amar a minha esposa Priscila. Eu tenho que amar o pacote, as qualidades, as coisas que não batem muito. A sogra, o sogro, vem tudo no pacote. E tem dias, assim, que está tudo bem, tem dias que não está tão bem. Mas o verdadeiro amor, ele é uma escolha. Eu escolhi essa pessoa. Eu tenho que caminhar com ela no dia bom e no dia mal. Não é no dia bom e no diabinho. É no dia bom e no dia mal. E as pessoas, elas estão atrás de alguém que aplaque a sua solidão fazendo aquilo que ela quer. Richard, eu preciso de alguém que me complete. Existe essa pessoa? É mesmo? Existe? Existe alguém que te complete. Quem que é? Jesus. Só Jesus pode fazer completo. A pessoa fica frustrada, obviamente, com a resposta. Porque nós não procuramos alguém para nos completar. Porque isso só Jesus pode fazer. E muitos relacionamentos estão... Desculpa o termo, não sei se é muito forte, mas estão desgraçados. Estão sem a graça de Deus. Porque você está cobrando da pessoa algo que não é obrigação dela. Que é te completar. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Tanto em você que não se sente completo, quanto naquela pessoa que não consegue cumprir essa responsabilidade que, na verdade, não é dela. Não é dela. Existem áreas na nossa vida que é nossa responsabilidade sermos plenos nela. Por exemplo, ser pontual, ser responsável, saber a hora de falar sim, saber a hora de falar não. Tem gente que está pedindo a Deus, aí um homem ou uma mulher, para falar não no lugar dele. Porque ele não consegue falar não para as pessoas. Então, na hora que ele for responder, fala assim, procura minha esposa, procura minha namorada. Que ela vai te falar o que é que é para fazer. E aí você já combina com ela para ela falar não. Você está procurando pessoas para ter a responsabilidade que você deveria ter. Nós precisamos entender as diferenças. Para que possamos deixar de viver sozinhos. Porque a solidão, gerada por essas expectativas equivocadas que o mundo ensina, gera muita ansiedade em nós. A única manifestação de fé que defende a ideia de que alguém completa o outro, eu já falei aqui, é o espiritismo. Eles falam da alma gêmea. Você tem que encontrar. Existe uma pessoa no mundo que na autoencarnação vocês eram só e aí desdobrou. E aí você precisa reconectar com ela. E isso é um dogma do espiritismo. Não é um dogma do cristianismo. E as pessoas estão pesando na vida da outra. Vivendo amarguradas. Por causa disso. Porque complicam demais na hora de estabelecer relacionamento. É o homem que quer que a mulher seja homem. E mulher querendo que o homem seja mulher. São dois universos diferentes. Deus criou diferente. Deus não é do movimento da sigla. Ele criou homem e mulher. O homem, quando ele marca para sair com a namorada, ele chega em casa do trabalho, e aí ele vê uma camisa que ele tirou de manhã no canto do quarto. Lá no canto. Aí ele chega devagar para ver se ela não está viva, se mexendo. Porque ela foi usada várias vezes. E não foi apresentada a máquina de lavar. Ele faz uma pinça com o dedo. Levanta, dá uma cheirada. E fala assim, essa aqui ainda dá. E aí põe. Nesse mesmo horário, a moça está se arrumando lá na casa dela para encontrar com o rapaz. E o guarda-roupa dela tem tanta roupa que ela usa aquela gominha de cabelo nos puxador para segurar a porta, senão explode. Então ela toma uma distância, tira a gominha e explode o guarda-roupa. É aquele mar de pano, parece ter clipe da MK, de tanto pano voando. E aí ela só erge daquele mar de pano e fala assim, meu Deus, eu não tenho nada para sair hoje. São universos diferentes. Tem que aprender a lidar com isso, senão você vai ficar sozinho o resto da vida. É o cara que vai encontrar com a namorada em casa, ou vai preparar para sair com a esposa para uma festa ou para o culto. E aí a esposa ou a namorada vira e fala assim, espera só cinco minutos que eu vou ficar pronto. E o cara, ele faz um cálculo na cabeça dele, que são 300 segundos. Cinco minutos. 300 segundos. Ele conta os 300 segundos, porque na cabeça do homem, cinco minutos, são 300 segundos. Mas na cabeça da mulher, cinco minutos, ela não especifica qual o fuso horário, se é o de Bangladesh, se é o de Katmandu, se é o da Guatemala. É uma outra forma de pensar o tempo. Foi ali que Einstein desenvolveu a relatividade do tempo. Então, a gente precisa se preparar para isso. Aí, às vezes, a moça chega, demorou meia hora, e você já briga com ela no início do passeio, do cinema, das saídas. Já briga, porque demorou. Agora, ficou lá 30 minutos para ficar bonita para você, e você briga com ela, porque ela demorou. E aí você vai ficar sozinho o resto da vida. Esse que é o problema. Pessoas muito criteriosas. Eu não estou falando que você não tem que ter critério para estabelecer um relacionamento. É claro. Você não vai namorar com o Quasimo, do Corcunda de Notre Dame, o Shrek. Mas tem hora que a pessoa coloca tanto critério para estabelecer um relacionamento, que não existe a pessoa. Só existe lá no Uma Linda Mulher, naquele filme da menina que morre, que canta música, as meninas choram. Qual que é o filme? É esse mesmo. Esse mesmo. O tempo para recordar, não é um negocinho? A menina fica lá, o cara carrega, o cara faz música, faz poema, a culpa é das estrelas. A menina fica achando que existem esses caras. Quem escreveu isso não tem relacionamento, não, gente. Procura saber quem escreveu. O cara vive na caverna, lá na Suíça, e se comunica por fumaça e código morse. Outra causa de ansiedade muito grande são os relacionamentos tóxicos. No nosso desespero por ser aceito pela comunidade, pelas pessoas, muitas vezes nós nos sujeitamos a relacionamentos que fazem mal para a nossa vida. que ao invés de encerrar a ansiedade do desejo de ser aceito, só retroalimenta isso, só piora as coisas. São aquelas pessoas que sofrem de dependência emocional. Elas não dão um passo sem a autorização da outra. Elas não conseguem viver sem o que a outra vai dizer para ela fazer. Um relacionamento possessivo, opressor, e a pessoa se sujeita às humilhações porque tem medo de ficar sozinho. Tem medo de ser rejeitado. Tem medo de não ser aceito. Acha que é o último homem ou a última mulher que existe no mundo. Então, precisa se agarrar aquilo com todas as forças. Senão vai ficar sozinho de novo. Dependa do Senhor e não das suas emoções e não dos outros. São pessoas que estabelecem relacionamento através de comparação. É aquela pessoa que quer saber o que você faz, o que você tem, mas ela não está interessada em saber o que você é. Ela quer saber se você tem algo para oferecer para ela. Se você não tiver, ela não vai estabelecer relacionamento com você. Essa pessoa não vale a pena. Ela vai fazer mal para você. É a pessoa rebelde, o escarnecedor, aquela pessoa que critica tudo. Tudo, tudo é crítica. Ah, mas nós temos que ter opinião. Você pode ter opinião, você não pode ser chato, não é, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tem gente que tudo está ruim. Tudo está ruim. Reclama de tudo. A palavra do Richard hoje foi igual uma espada, longa e chata. Tudo está ruim para o irmão. Pode pesquisar a vida dessa pessoa que é muito crítica, ela é pouco produtiva. ela fala muito e faz pouco. Ela é muito célebre, muito rápida para questionar o que o outro está fazendo. Mas ela não tem a mesma intensidade para fazer algo em relação àquilo. O Piragini e o Dutra falaram sobre o devocional da turma da Mônica. Glória a Deus. Eu mexo com a história e quadrinha há muito tempo. Eu leio história e quadrinha desde os três anos de idade. Comecei lendo turma da Mônica. E a editora que eu faço é Eclesiástico, que é o mangá que eu faço. Ela fez uma associação com a Maurício de Sousa Produções. E surgiu a ideia de fazer um devocional. E me convidaram. Eu liguei para o meu pastor, pastor Márcio Roberto Vieira Valadão, que é a pessoa que eu tenho que prestar contas nessa terra em relação a esse tipo de coisa. Pastor, o que o senhor acha? Vai, filho. Vai, vai, filho. Que bênção. Tão precioso. Falou? Fiz de tudo para alcançar todos. Aquela coisa. Amém. Estou respaldado pelo meu líder. Então, eu já me preparei. Nós pregávamos no gin. No último, que foi lá na Lagoinha. Foco, fé e fígado. Eu preparei o meu fígado. Eu fui no hematologista. Fiz a sangria. Tomei os remédios. Que susto. Tudo bem? Richard, só mais cinco minutos. É isso aqui? Está ok. Obrigado. Amém. Queridos, eu sabia que muita gente ia criticar esse trabalho. E assim, é tão interessante que de 100% das pessoas que criticaram, 100% era crente. É o que na guerra a gente chama de fogo amigo. Não é isso? Fogo amigo. Ah, está fazendo aliança com as trevas. Ah, Moisés Souza é espírito. Moisés Souza é tudo. Até Iluminatis falaram que ele é. Até Rockefeller falaram que ele é. Falou que era primo do Temer, amigo do Lula. Nessa hora fala tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas aí, eu penso assim, bom, esse é crente, esse está salvo, ou pelo menos ele acha que está. Então, glória a Deus pela vida dele. Eu quero alcançar pessoas que não conhecem a Jesus. Isso aqui é um trabalho missionário. Então, deixa os haters hatear a vontade. deixa criticar. Porque nós temos muita facilidade em criticar. Sabe por quê? Porque na vida é mais fácil proibir do que ensinar. Porque proibir é só você falar assim, não vá no cinema, não leia revista em quadrinho, não faça faculdade, porque o crente quando entra na faculdade, ele esfria. não vá para a política, que senão você vai virar um ladrão igual a eles. Agora, virar e falar assim, eu vou te ensinar através da Bíblia como você pode ser um político que vai fazer a diferença nessa nação. Eu vou te ensinar na Bíblia como que você pode entrar numa faculdade e fazer a diferença naquele lugar e quando você sair de lá ser um formador de opinião na sociedade. Eu vou te ensinar como usar as artes para promover o reino de Deus. Isso dá muito trabalho. Fazer essa revista dá muito mais trabalho do que proibir as pessoas lerem história em quadrinho. Então, cuidado com o criticismo. Hoje existe o hater, não é isso? Aquela pessoa que ama ter ódio. ela odeia, ela nasceu para odiar, só que ela é tão corajosa que ela fica escondida atrás de um computador. É o hater, a pessoa que odeia. Evite esse tipo de relacionamento tóxico. E uma outra coisa que tem trazido muita ansiedade na vida das pessoas são as questões existenciais relacionadas à identidade e temperamento. identidade porque muitas pessoas não conseguem saber o que são em Cristo ou o que são simplesmente. Quando você fala de alguém que não conhece Jesus. As pessoas não veem propósito em sua vida, razão em sua vida. E isso traz um desespero muito grande na vida da pessoa. Ela não ter ideia de que para que ela serve, para que ela existe. E por isso o índice de suicídios tem sido cada vez maior entre os jovens em vários países, inclusive no Brasil. Nós já vimos a baleia azul, a foca rosa, o gato, tem as campanhas tudo na internet como suicidar. Você vai lá, faz lá como é que suicida, tem um negócio que ensina a enforcar, morte, morte, morte. Por quê? Porque as pessoas perderam a razão de existir. Infelizmente isso tem acontecido muito dentro da igreja também. As pessoas não conseguem ver o propósito delas em Cristo. Para que eu estou aqui? Por que eu nasci? Talvez veio de uma família bagunçada. Por que eu tenho que viver nesse mundo? essa falta de resposta, falta de propósito tem sido um caminho para a ansiedade e para o suicídio. O outro é o temperamento. As pessoas não conseguem mais controlar o temperamento delas. As pessoas elas ficam nervosas, elas surtam em cinco minutos, elas ficam melancólicas, elas se trancam no quarto por uma semana. o sanguíneo começa a mentir, uma mentira puxa a outra, a outra, a outra. As pessoas não conseguem mais deixar o Espírito Santo controlar o temperamento delas. Eu não sei qual é o seu temperamento, tem o fleumático, que é o diplomata, o sanguíneo, que é aquele que é emoção, o colérico, que é o xiriú, da cólera do dragão, que faz os negócios, inverte a cachoeira, tem o melancólico, que é aquela pessoa mais introspectiva, mais perfeccionista. Mas eu sei que na Bíblia tiveram todos esses temperamentos. E o que definiu se aqueles homens tiveram uma vida abençoada ou não, não foi o temperamento, mas foi o quanto eles deixaram o Espírito de Deus controlar esse temperamento. Porque o temperamento não é horóscopo, não é signo. Ah, eu sou o de colérico, então com ascendência e sanguíneo, então por isso que eu sou desse jeito. Tem gente que transformou o temperamento em signo do horóscopo. E aí usa o temperamento como desculpa para ser essa pessoa terrível, que espanta qualquer bolinho na igreja, quando ela chega o bolinho e espalha assim. Chegou fulano, todo mundo corre, esconde atrás das pilastras, é igual vendedor de rifa em empresa, quando ele chega todo mundo esconde. É essa pessoa que usa o temperamento para camuflar a dificuldade dela de ter intimidade com Deus, a dificuldade dela de deixar o Espírito Santo conduzir a vida dela, de dar liberdade para o Espírito Santo agir. Então aqui eu fiz só um diagnóstico, assim, bem, eu toquei em alguns pontos do livro, mas eu não posso fechar sem trazer uma profilaxia, o que fazer? O que nós temos que fazer diante desse quadro de ansiedade que tem assolado essa geração, esse tempo, esse século XXI? A solução também não nasceu ontem, não foi o livro do Richard que trouxe a solução, eu não descobri a roda, também é antigo, está na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, é a resposta, nela tem as respostas para as principais questões da vida. Então, quando você abre na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, você tem uma estratégia eficaz para começar a tratar a ansiedade na sua vida. Lá, na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Resumindo, nós precisamos realmente confiar em Deus. A única forma de vencer a ansiedade é você realmente confiar em Deus. Entender que o reino é de Deus, não é nosso. Não vamos ser nós que vamos resolver as situações desse mundo. Mas Deus vai nos usar nesse processo. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Esse texto nos desafia a viver o quê? Em paz. A viver alegre, a não andar ansioso com coisa alguma. mas diante de Deus você coloca a sua ansiedade. Coloca a sua ansiedade. Michel e Lucas sabem a rotina que eu tenho lá na Lagoinha. É uma rotina que às vezes ela traz uma tentação muito grande de entrar em pânico. eu não cuido só da juventude lá não. Eu sou responsável por 14 ministérios na sede. Kids, adolescentes, jovens, família, clínica da alma, diaconia, voluntários. E 73 igrejas. Lagoinha não tem 73 igrejas. Eu cuido de 73. então ontem seis da manhã eu olhei meu whatsapp estava saindo para levar meu filho para a escola. Aí tinha uma mensagem assim estamos esperando você acordar. Era as pastoras de Calcutá na Índia que o fuso lá é grande. Então as caras esperando eu acordar. Se não que você acordar liga. Elas estavam sendo despejadas da casa delas pelo único fato de não serem indianas. E eu precisava em três, quatro horas resolver o problema daqui do Brasil. Mas enquanto eu estava resolvendo esse eu tive que socorrer o pastor de Teresina no Piauí. E eu estava resolvendo os dois dentro de uma igreja que nós estamos implantando num bairro em Belo Horizonte. Comércio de obras. E aí quando acabou as três coisas eu fui almoçar com o líder do grupo de ações políticas lá da Lagoinha. Então se eu deixar eu enlouqueço. É muita responsabilidade. Mas o que que eu tenho aprendido as duras penas nessa vida é que você não faz nada. Você não tem capacidade de fazer nada. Você não vai resolver o problema do mundo meu irmão. Você não consegue resolver nem o seu problema não consegue resolver nem o meu. Mas eu entendo que quando eu pego a minha ansiedade aquilo que me deixa louco e tiro de mim e coloco no altar do Senhor. Ele falou assim Tomai sobre vós o meu julgo que é leve meu fardo suave e encontrarei descanso para vossas almas. Ele não quer que você viva ansioso. Você precisa tirar isso de dentro de você e conforme está no texto colocar no altar do Senhor. suplicar Senhor eu não consigo. É o que ele mais ama é quando nós admitimos que nós não somos capazes porque aí ele entra e começa a agir. Tira essa ansiedade dentro de você. Certa vez uma professora colocou uma folha de prova na mesa dos alunos virada eu vou dar uma prova diferente para vocês hoje. Quando eu der o comando vira aí todo mundo virou a folha só tinha um ponto grande um pontinho preto bem no centro da folha. Aí ela falou assim agora eu quero que vocês façam uma redação sobre o que vocês estão vendo. E saíram textos maravilhosos a respeito daquele ponto preto. E aí ela leu cada um e falou assim olha aqui tinha uma folha branca enorme para vocês falarem sobre ela mas vocês se focaram só no pontinho preto. E da mesma forma nós esquecemos das vitórias que Deus nos deu do dia que começou e nós estamos vivos esquecemos de tudo que ele nos abençoou para ficar preocupado com aquilo que nós não temos para ficar preocupado com aquilo que não deu certo. Nós ficamos olhando no pontinho ao invés de olhar a folha tudo que Deus está pedindo para você é dar um passo para trás tirar o foco do problema pega o problema a ansiedade coloca no altar do Senhor e você encontrará a paz a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus essa é a vontade dele te descomplicar voltar ao Éden voltar antes da queda e viver a simplicidade de um relacionamento face a face com ele porque foi assim que ele projetou para se relacionar com o homem com simplicidade com intimidade com paz ele é o Deus da paz e ele quer que vocês desfrutem dessa paz e dessa simplicidade hoje em nome de Jesus queria que você ficasse de pé nesse instante eu não sei se você é uma pessoa ansiosa eu não sei como que você está em relações se o seu coração está agitado se ele está tranquilo eu não sei mas Deus sabe e você sabe e a vontade do Senhor essa noite é que você tire tudo aquilo que está complicando demais a sua vida está te deixando tão ansioso tire-se de dentro de você e coloque no altar do Senhor e deixa ele conduzir a sua vida confia nele que Deus está te pedindo essa noite é para confiar nele espera o teu caminho no Senhor confia nele e o mais ele fará tudo que ele quer essa noite e que você arranque isso de dentro de você e coloque no altar então eu quero te desafiar enquanto os irmãos estiverem ministrando essa canção você que está carregando essa agitação essa falta de paz essa ansiedade dentro de você não tem mágica aqui não não é que você vai vir aqui na frente puff vai acabar tem mais a ver com a sua atitude de tirar essa ansiedade e colocá-la no altar enquanto eles estiverem ministrando essa canção se você é essa pessoa Deus quer te dar essa oportunidade essa noite você que está nos assistindo pela rede super de televisão da mesma forma você pode essa noite colocar no altar do Senhor toda a ansiedade e viver a simplicidade se você entende que você precisa disso num ato de fé eu queria te desafiar sair do seu lugar e derramar a sua ansiedade no altar do Senhor é tempo de se descomplicar estavas desde o princípio eterno tu és Senhor criaste do nada da terra até me rendo a ti antes que eu pecasse pagaste o preço na cruz meus erros pesaram em teus ombros me rendo a ti o que posso dizer o que posso fazer se não entregar de olhos o meu coração na salvação o caminho teu espírito vive em mim vive em mim declaro as tuas promessas me rendo a ti que posso dizer o que posso fazer se não entregar te ó Deus o meu coração o que posso dizer que posso fazer apresenta a tua causa aquilo que tem te angustiado a tua tribulação diante do trono de graça nós vamos orar agora quero orar por você que está aqui na frente que veio esse apelo trazendo aquilo que te angustia adiante do altar do Senhor eu creio que ele vai te visitar agora e paz que excede todo entendimento vai hoje alcançar teu coração em nome de Jesus queria orar aqui você que está de pé no teu lugar estenda a sua mão pra cá vamos orar por esses irmãos Senhor são tantos os pontos negros que colocamos o foco e perdemos a paz por conta disso situações dentro de casa situações que nos angustiam pai talvez o problema financeiro talvez uma crise no relacionamento escolhas que temos que fazer questões que envolvem a nossa profissão a nossa identidade são tantas pai mas eu quero pedir que hoje a que o Senhor Jesus possa alcançar cada um dos meus irmãos que o teu fardo que é leve que o teu jugo que é suave eles possam experimentar hoje aqui Senhor derrama a tua graça derrama o teu favor neste lugar paz que excede todo entendimento pai visita-nos hoje com o teu poder que o teu amor seja derramado neste lugar que os meus irmãos possam sair daqui diferentes alegres mais leves em paz tranquilos porque existe alguém que cuida de nós a tua palavra nos diz eleve os olhos para os montes da onde me virá o socorro o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra ele não permitirá que os nossos pés vacilem ele não dormitará e nem dorme o guarda de Israel ele nos protegerá do sol de dia e de noite da lua ele guardará a nossa saída e a nossa entrada para todos sempre amém Senhor tu és a nossa destra o Senhor é aquele que vigia os nossos passos confiamos em ti pai que a fé que nos faz ter esperança a fé que faz nos depositar tudo diante no teu altar ela possa tomar conta do coração dos meus irmãos e que hoje hoje neste lugar o teu espírito traga vida nova renovo vigor alegria derrama pai derrama da tua provisão neste lugar em nome de Jesus amém 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 confia no Senhor quero fazer mais um convite para você que veio nesse lugar a Bíblia diz entregue o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais e o mais ele fará a palavra do Senhor diz não fiquem ansiosos por coisa alguma antes levem as suas tribulações diante do trono do Senhor com ações de graças e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus tudo que é puro tudo que é amável tudo que tem boa fama se algum louvor existe se alguma virtude há nisto pensais e a paz de Deus guardará os vossos corações aleluia eu creio que muitos aqui vivem a crise da ansiedade porque ainda não aprenderam a confiar em Deus ainda não deram esse passo de fé que é entregar a vida a Jesus tribulação na Bíblia a imagem dessa palavra representada na língua grega é alguém sendo esmagado por uma pedra e talvez as pressões da vida te fizeram sentir assim é pressão no trabalho é pressão em casa é pressão para pagar as contas todo mês e parece que não fecha pressão 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 hoje eu quero te dizer você está vivendo uma crise de fé mas se você eleger Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você vai poder colocar as suas tribulações as suas decisões as suas pressões diante do altar do Senhor e uma paz que ela é inexplicável ela vem da parte do Senhor ela vai tomar conta do teu coração é diferente e hoje eu quero te convidar a tomar essa decisão eu tomei essa decisão quando eu tinha 15 anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus pastor as pressões pararam não elas chegam a todo tempo todo instante mas existe uma diferença eu dobro meu joelho e eu falo com aquele que venceu a morte aquele que foi pressionado sobremaneira numa cruz pressão pressão de todos os lados mas ele venceu e quando eu falo com Jesus ele se revela a mim ele diz o que eu preciso fazer por onde eu devo andar que caminho eu devo seguir Jesus está vivo ele ressuscitou dentre os mortos ele não está apenas num símbolo que você carrega no peito ou numa bíblia aberta dentro de casa você precisa mais do que isso Jesus não está morto muitas pessoas se relacionam com Cristo morto com uma história bonita acho que ele é um profeta alguém não Jesus está vivo ele é Deus que se encarnou na forma humana ele vive ele reina ao terceiro dia ele rompeu as trevas ele desceu ao Hades ao inferno os demônios ficaram dizendo o que ele está fazendo aqui sabe o que ele foi fazendo no inferno proclamar a mim e a sua vitória ele derramou o seu sangue e hoje eu vim dizer você é vitorioso sim em Cristo Jesus você pode vencer as pressões em Cristo Jesus a tua vida pode ser diferente se hoje você der um passo de fé e dizer já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim ah e a vida que agora eu tenho vivo pela fé no meu Senhor aleluia pare de viver pra você mesmo deixa ele assumir o comando e aí a ansiedade vai embora as preocupações vão embora as pressões ficam de lado elas continuam chegando mas ah já não sou eu quem vive Cristo vive em mim isso é entregar a vida Jesus Cristo se hoje nesse lugar você quer tomar essa decisão dizer eu não quero mais viver Jesus assuma o comando a vida é tua ponha as coisas em ordem na minha casa porque eu não consigo sozinho ponha as coisas em ordem na minha vida eu não sei mais o que fazer você precisa de Jesus você precisa de Jesus você precisa de Jesus ele está nesse lugar e se hoje você quer tomar essa decisão e entregar a sua vida a ele aonde está onde você está levante sua mão bem alto eu quero orar por você Deus te abençoe 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 aleluia aleluia você que ergueu a sua mão aí pede licença vem pra cá eu quero orar por você agora tua vida vai ser transformada hoje vem pra cá pede licença e vem pra cá agora pode pedir licença vem 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 em nome de Jesus pode vir venha 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 tem mais gente tem mais gente que Deus está chamando hoje aqui para esse lugar, Deus te abençoe em nome de Jesus aleluia, Deus te abençoe meu irmão em nome de Jesus aleluia tem mais gente, pode vir, você hoje tomou essa decisão não tenha vergonha desça aqui a Bíblia diz que aquele que negar o Senhor diante dos homens o Senhor também o negará venha, venha não tenha vergonha, hoje é tempo de festa, de alegria venha, 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 tem mais gente venha, venha, venha agora, pede licença e vem vai acontecer um milagre na tua vida hoje, você vai nascer de novo nesse lugar Jesus vai assumir o comando, se você deixar venha, venha, venha agora venha, tem mais gente lá no fundo venha, pede licença você está com um amigo, com um irmão ele levantou a mão, falou assim, ó, eu quero ir contigo lá, venha, traga ele aqui vamos orar juntos hoje é noite de salvação de bênção nesse lugar aleluia vocês que estão aqui na frente olhem pra mim um pouquinho eu creio que algo incrível vai acontecer nesse lugar não porque eu estou falando mas a palavra de Deus diz que aqueles que confessarem Jesus com a sua boca Deus os chamará de seus filhos você está preocupado porque te falta um pai que é poderoso como o nosso Deus mas hoje ele vai te chamar de filho nesse lugar e a tua vida não vai ser mais a mesma eu queria te convidar a fazer essa oração junto comigo mas eu queria que você a fizesse com fé crendo que Deus está te ouvindo e se for sincero no teu coração hoje o Espírito Santo vai colocar uma marca na tua vida o selo da promessa ele vai marcar você você é meu filho isso aqui é meu filho meu filho minha filha e sabe você chegou aqui sozinho talvez como o pastor Richard falou se sentindo muitas vezes solitário mas você vai sair daqui acompanhado pela presença de Deus na tua vida ele não vai mais embora ele não sai mais ele vai contigo pra dentro de casa pra situação que for a presença de Deus vai estar contigo em nome de Jesus bate tua cabeça fecha os teus olhos e repita assim Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu hoje declaro que o Senhor está no comando toma o volante toma a direção a minha vida é tua que o teu amor que a tua graça e que a tua presença acompanhe a minha vida todos os dias e que o Senhor traga paz que excede todo entendimento ao meu coração é no nome de Jesus que oramos amém deixa eu orar por você pai querido eu quero pedir agora cumpre aquilo que está na sua palavra e sela agora esses irmãos com o Santo Espírito da promessa e que eles não sejam mais os mesmos que a paz que a alegria de Deus a alegria da salvação tome conta do coração deles que eles saiam daqui transformados pela tua graça e pelo teu poder faz assim Deus essa é a nossa oração em nome de Jesus amém 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 Legenda por Sônia Ruberti